Música Bom pessoal, bom dia Primeiro eu queria agradecer aqui o René de Castaí, mas agradecer a organização do evento, o convite a oportunidade de estar falando aqui no website Latam pra mim é uma satisfação eu pujo bastante do perfil de vocês na medida em que eu sou advogado então não entendo nada de conta eu vou só brincar, não sei programar pra eu calcular 20% eu calculo 10% e 22 por 2 é assim que eu faço conta sempre com uma calculadora do lado se eu soubesse fazer conta, tinha que fazer exatas e agradecer a presença de vocês todos assim que o auditório está cheio nesse domingo de manhã dia dos namorados vocês estão aí firmes e fortes então obrigado por escolherem esse painel pra assistir falar rapidamente de mim eu sou advogado desde 2003 amo tecnologia sempre estudei as relações do direito com a tecnologia continuo fazendo isso eu tenho uma voz em segurança da informação mas não chego nem perto do conhecimento de vocês é só que eu me metei a cabeça e poder falar um pouquinho sobre o direito de tecnologia eu coordeno um curso de pós-graduação em direito digital da Amasa Educacional mas eu vim aqui fazendo propaganda disso também depois se alguém tiver interesse e quiser saber como é o curso depois da palestra a gente pode conversar ter meu mestrado e doutorado pela USP meu mestrado foi sobre crimes digitais sou colunista mensal no portal Vingares um portal jurídico, mas sempre falando de direito de TI e é isso eu me invento a pensar em falar pra gente que manja muito de tecnologia e que talvez não conheça tanto direito e hoje eu estou aqui pra falar de um contra-ataque no Vingares digital e antes eu queria eu sempre gosto de conhecer um pouquinho pra quem que eu estou falando eu imagino que a maioria aqui seja exclusivamente da área de tecnologia da informação quantos aqui trabalham em empresas que não prestam serviços de segurança da informação? e o resto trabalha com a segurança da informação por que eu estou perguntando isso? porque quando a gente vai falar de contra-ataque eu pensei em duas perspectivas primeira perspectiva no sentido de uma empresa que pode estar sofrendo um ataque e essa empresa que evidentemente era uma empresa de qualquer grano de atuação prestação de serviços, enfim e a função dela, o objetivo dela não é a segurança da informação então o e-commerce por exemplo e sabendo que vocês então a maioria aqui trabalha com a ideia de segurança da informação eu imagino que vocês sejam chamados lá no ar pra prestar consultoria pra essas outras empresas e aí que eu acho que tem um aspecto interessante e já conversando com vocês eu queria deixar vocês absolutamente à vontade pra me interromper e fazer perguntas eu sei que o painel aqui tem 40 minutos 10 minutos de perguntas pro final mas eu prefiro que vocês participem tirem dúvidas e não tem problema quanto a isso quando a gente pensa em contra-ataque no meio ambiente fiscal eu estou pensando basicamente o seguinte quando alguém está atacando juridicamente o que que é isso? e quando eu falo juridicamente eu não quero transformar isso aqui em uma canção de genarca eu quero que vocês durmam aqui no domingo de manhã mas vamos entender se eu estou sendo atacado o que que o direito, o que o ordenamento jurídico me fala a respeito de mim, vítima eu estou sendo atacado e aí? o que que eu faço? o que que eu posso fazer? essa é a questão até onde eu posso ir? até onde eu posso atuar? que tipo de comportamento eu posso ter? e aí vocês me ajudam com questões práticas porque alguma coisa na prática eu busquei auxílio com colegas de vocês mas de repente vocês tem aí alguma sugestão algum comentário de alguma coisa prática que eu mesmo possa reconhecer e a questão é a seguinte no ordenamento jurídico toda vez que você é alvo de um comportamento que pode te causar um dano não precisa nem te causar um dano mas pode te causar um dano e eu não estou falando só de dano patrimonial eu não estou falando só de perder dinheiro que pode ser um dano, uma perda de tempo pode ser um outro constrangimento pode ser uma dificuldade de acesso ao teu sistema por exemplo aí você não perca nem reflexamente financeiramente alguma coisa nesse sentido o ordenamento jurídico diz que você pode ser protegido e você tem direito a essa proteção a questão é quando a gente fala em direito muita coisa parece abstrata talvez para vocês porque justamente uma coisa é você ter o direito uma coisa é o direito dizer olha você pode fazer isso isso você pode você tem condições de ser protegido nesse sentido outra coisa é a prática o que de fato pode acontecer porque senão vira aquele papo chato para o advogado olha teoricamente você faz isso teoricamente a gente brinca que na faculdade de direito quando o professor faz uma pergunta para o estudante de direito a resposta é sempre depende não tem essa objetividade que vocês tem quando estudam exatas então o professor pergunta Marcelo você é uma situação assim isso ou aquilo ah professor depende porque sempre vai ter um entendimento majoritário um entendimento minoritário sempre dá para você ou quase sempre dá para você puxar uma interpretação que não é aquela situação mais óbvia que te parece então quando a gente pensa em direito para vocês talvez seja um pouco mais difícil de visualizar esse tipo de situação mas o importante é não adianta a gente pensar só na teoria vamos pensar em situações um pouco mais práticas e é o que eu queria tentar trazer aqui com vocês justamente isso e aí por isso que eu peço a colaboração de vocês até de me interromper e fazer questões e perguntar então quando eu falei que o direito pode proteger e protege quem está sofrendo um ataque ainda que não haja um dano patrimonial porque é um erro ou pelo menos um desconhecimento comum de quem não atua na área do direito pensa assim ah não, mas eu só posso ser protegido se eu perder alguma coisa eu só posso ser protegido se eu tiver um dano e geralmente esse dano patrimonial e não é verdade isso existem medidas jurídicas que você pode tomar inclusive para evitar que você seja prejudicado são medidas bastante antecipatórias e não me cabe aqui entrar em detalhes de como fazer isso agora porque vocês não estão aqui para aprender o procedimento do direito a gente está aqui para discutir algumas situações então vamos pensar assim a gente pode pensar que quando você tem um ataque você vai ter consequências práticas e jurídicas as consequências práticas iniciais e que eu imagino que todos aqui devem pensar é o seguinte eu tenho que fazer esse ataque cessar eu tenho que parar com esse ataque e como é que eu faço isso? aí vocês dentro da atuação de vocês na consultoria de vocês ou dentro da empresa onde vocês trabalham vocês vão ter lá as medidas para mitigar esse ataque o que vocês vão fazer? vão tentar neutralizar esse ataque? vão derrubar o servidor? enfim de quem é que está atacando? agora a questão que eu quero colocar aqui é além de você se defender além de fazer cessar o ataque o que mais você pode fazer que é juridicamente aceito? que é juridicamente aceito por quê? conversei com alguns colegas e a situação é a seguinte quando a gente fala num contra-ataque no meu entender o contra-ataque não basta só cessar aquela ameaça contra-ataque pressupõe alguma coisa que vá além o que que vai além? alguém tem aqui algum exemplo que possa na prática não precisa dizer quando quem não precisa entrar em tantos detalhes se não quiser expor mas alguém aqui tem algum exemplo de como o ataque tenha feito tenha praticado seja comum que vocês tenham feito ou não? geralmente a situação tem se mantido num aspecto defensivo na medida do ataque alguém pode colaborar? alguém pode colaborar? ninguém na verdade assim via de regra o maior objetivo das empresas é cessar o ataque e não profissionalmente contra-atacar contra-atacar exato vai muito de quem está mexendo na empresa de trabalho tem que a gente já inicia alguns servidores e via de regra por trabalhar com algumas algumas provações muito sensíveis leva um guardeado quase semanalmente nesse processo via de regra não tem o que contra-atacar basta ter ele quando talvez fosse necessário fazer em tempo de ataque seria fazer um rastreio prévio pra saber de onde estão vindo as coisas essa é a premissa do princípio de contra-ataque exato não mais a fundo do que isso entre lá nas barreiras de urbino de canha então mas é esse o ponto porque assim com todo mundo que eu converso de tecnologia eu tenho muitos amigos nessa área é que o pessoal me diz exatamente isso o que eu conheço rudimentarmente é isso quer dizer o objetivo é você fazer cessar o ataque quer dizer eu não quero eu não quero ter um prejuízo eu não quero ter meu servidor parado eu não quero parar de poder vender no meu e-commerce sei lá eu não quero ter o meu sistema disponibilizado eu quero fazer parar mas existe um além talvez muitos não queiram admitir mas a gente sabe que muitas vezes acontece enfim ainda que não declaradamente e aí é esse que é o ponto que eu queria chegar com vocês quando a gente pensa esquece a tecnologia difícil mas esquece a tecnologia um pouquinho imagina que alguém levanta aqui agora e fala nossa essa palestra tá uma porcaria o que que eu poderia fazer poderia me defender né eu sou obrigado a tomar um soco na cara aqui no meio né a toa por pior que seja a minha apresentação eu não sou obrigado a receber gratuitamente então eu posso me defender o que que eu posso fazer pra me defender eu posso simplesmente evitar né levar essa soco na cara eu posso empurrar a pessoa o que que eu posso fazer eu posso sacar uma arma e dar três tiros na cabeça dela né ou na hora que eu percebo que a pessoa tá vindo pra cima de mim ela ainda não me atacou mas tá com uma cadeira levanta uma carteira dessa e fala não dá na cabeça dele tô vendo que vai me acertar não acertou ainda eu posso sacar uma arma dar três tiros no peito dessa pessoa e falar otário é sou mais rápido e aí porque esse tipo de princípio eu tirando a tecnologia depois vocês vão puxar pro mundo de vocês mas eu tirando a tecnologia é o que o ordenamento jurídico responde talvez fique mais fácil pra vocês entenderem o que o ordenamento jurídico permite ou não então existe é uma defesa é aí exatamente é isso que eu ia dizer o ordenamento jurídico ele me traz um instituto que chama legítima defesa que todo mundo já ouviu falar em algum momento a vida você pode não saber exatamente o que que é você pode saber que é um direito seu de defender você pode não saber os os exatos elementos da legítima defesa mas todo mundo aqui já ouviu falar em um dia de legítima defesa então vamos pensar o seguinte isso que é importante quais são elementos pessoal tenta ficar à vontade ainda tem umas cadeiras por aqui vamos 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 pensar então quais são esses esses elementos da legítima defesa pra conseguir entender o que que é que eu qual é a situação que me autoriza tomar medidas que não sejam digamos assim medidas apenas de de simples defesa primeiro a legítima defesa ela depende da chamada injusta agressão eu disse que está sendo agredido de forma injusta bom pensar num ambiente tecnológico um ataque de denegação do serviço vai ser considerado injusto não tem o direito de ser atacado ninguém tem o direito de fazer um ataque pra disponibilizar os servidores nesse sentido então é uma agressão injusta né o que que seria uma agressão que é justa é é é é perdão o que que é uma agressão injusta é aquela que o direito não protege né então por exemplo esquece tudo isso que eu falei agora estou aqui entra um oficial de justiça ali por aquela porta ele fala assim Marcelo você está sendo citado agora para responder ao processo de despejo que você não pagou o aluguel eu não posso sacar uma arma e dar um tiro na cabeça do oficial de justiça e falar não estou me defendendo porque você isso é uma agressão não é agressão o ordenamento jurídico autoriza que isso aconteça né a agressão injusta justamente aquilo que o direito não protege se eu tenho lá um milhão de computadores zumbis tentando derrubar o meu sistema isso é uma injusta agressão por exemplo se alguém quiser trazer outros exemplos de ataque fica à vontade também a minha limitação tecnológica me permite poucos exemplos assim muito bem então eu preciso de uma injusta agressão o que que mais eu preciso para ser considerada uma lei de estima de defesa que eu use o meio necessário para neutralizar aquela agressão aquele ataque mas mais do que o meio necessário a lei diz que eu tenho que usar moderadamente do meio necessário o que que é o meio necessário? vai depender do ataque que eu tiver sofrendo fato se eu tivesse sendo atacado por alguém esquece a tecnologia vou voltar para a agressão por alguém que está desarmado que tem mais ou menos a mesma compreensão física não é uma pessoa muito maior não é alguém que seja um Anderson Silva que está vindo para cima de mim não é um cara que é mestre em arte marcial o que que pode justificar o que que pode ser um meio moderado? de repente eu pegar uma cadeira e tentar me defender não deixar eu estou vendo que fulano está vindo na cadeira eu pego também a cadeira eu pego alguma coisa eu jogo na cabeça da pessoa é claro que isso tudo tem que ser pensado na realidade fática onde você tem a exposição porque os exemplos não são assim ah você tem aqui por exemplo uma bazuca você tem uma pedrinha você tem uma cadeira você não tem muitas vezes esse leque de opções você vai falar deixa eu escolher aquilo que eu vou fazer muitas vezes o que você tem é uma situação oposta e dentro daquela situação a que você tem que escolher então muito bem você tem que usar do meio necessário para repelir aquela injusta agressão significa que você não pode usar qualquer meio tem que ser o meio que seja o suficiente para fazer parar aquilo ali e usar moderadamente ou seja apenas o suficiente para fazer cessar a agressão eu não posso ir além na tecnologia isso é um pouco diferente da vida prática porque na vida prática a legítima defesa é assim vem alguém levanta e vem me dar um soco eu me defendo se eu consigo me defender e não levar o soco e não ser agredido simplesmente usando minhas mãos afastando a pessoa isso é legítima defesa não é uma autorização não é uma autorização que eu saco uma arma e falar assim ah, seu desgraçado agora que você veio me dar um soco eu já me defendi agora eu saco minha arma e dou três tiros na sua cabeça isso não é legítima defesa isso já é o excesso a lei considera isso um excesso por isso a importância da gente pensar na questão do contra-ataque ou depois em medidas além da defesa porque se a lei fala que numa legítima defesa eu posso usar só os meios necessários de forma moderada eu não posso ir além e o que que é além? e aliás tem uma coisa aqui eu garanto que a maioria aqui não conhece se alguém conhecer pra mim vai ser surpresa mas também não é um problema o nosso código penal tem um crime chama exercício arbitrário das próprias razões é um nome difícil que ninguém tem que pôr a nenhuma o que que é significa fazer justiça com as próprias mãos eu não posso fazer justiça com as minhas próprias mãos porque além daquilo que eu fizer eu respondo por esse crime específico tá? então a lei não quer que a gente se vingue o sistema jurídico não é feito pra gente se vingar justamente a vitória da civilização que a gente fala de ter o ordenamento jurídico é acabar a vingança privada porque há tempos atrás como é que você resolveu uma tendência? vinha alguém que pegava alguma coisa sua você ia lá e matava uma pessoa cortava o braço fora era cada um por si né? quando o estado vem e fala assim agora sou eu que vou regular a vida de vocês essa foi a vitória da civilização falando eu tenho o judiciário e sou eu por meio do judiciário que vou resolver isso e se sou eu que vou resolver você não pode fazer justiça pelas suas próprias mãos você não pode resolver ser justiceiro por pior que seja o que aconteceu você não tem esse direito sou eu o estado que vou resolver gostem vocês ou não é assim que funciona o nosso sistema ou é assim que deveria funcionar são essas as normas colocadas então quando a gente pensa na lei de uma defesa nós estamos pensando essa é injusta agressão pro uso moderado dos meios necessários de uma agressão que é atual portanto ela está acontecendo ou ela é iminente ela está em vias de acontecer eu não preciso que a agressão já esteja acontecendo se for algo no exemplo que eu dei que alguém levanta pega uma cadeira e vem na minha direção para me atacar eu ainda não fui atacado mas eu estou vendo o que vai acontecer o que eu posso fazer ficar parado esperando ser atacado para me defender ou eu já posso começar a me proteger é essa situação por enquanto está muito juridiquês está muito complexo está tranquilo? muito bem eu não queria complicar a intenção não é não é complicada agora eu insisto participem perguntem, falem, tragam, exemplos me deixem falando sozinho quando eu falo sozinho começo a achar que a coisa está meio chata ou está chato ninguém está entendendo então quando participo pelo menos eu percebo que tem alguma coisa uma pergunta que eu tenho para vocês já que vocês não estão falando eu posso considerar que um ataque de computadores zumbis então uma denargação de serviço por muitos computadores eu posso considerar que esse é um ataque feito por uma pessoa ou isso não é feito por uma pessoa esse é um ataque puramente tecnológico porque vamos pensar o seguinte por que eu estou fazendo essa pergunta? vamos pensar por que eu estou fazendo essa pergunta? porque uma coisa é uma pessoa vir para cima de mim promover uma agressão outra coisa eu estou aqui por exemplo cair esse negócio na minha cabeça sem que ninguém tenha feito dá para dizer que isso aqui cair na minha cabeça é uma agressão? e aí? depende quem falou depende? então você já pode ser estudante de carreira já pode ser estudante de direito planejado para cair na sua cabeça planejado mas estou falando sem esse planejamento é um acidente é um acidente tá claro porque nós estamos falando de uma questão física tem uns parafusos ali um negócio assim é um acidente é uma pessoa que vai disparar as outras máquinas é alguma forma de programar aquilo vai ter então como é que é? alguma forma de programar aquilo não tem como acontecer sem ter uma programação nós não estamos no mundo Skynet ainda ainda não mas estamos indo para esse lado vamos chegar lá está caminhando para isso então ótimo porque se não tem como acontecer uma situação dessa sem programação existe em algum momento em alguma situação ainda que eu não possa identificar imediatamente tem uma pessoa por trás certo? então se tem alguma pessoa por trás que dê um comando em algum momento ainda que seja um comando programado para tempos e tempos não importa então eu posso falar de uma injusta agressão tá? por que eu estou falando isso? porque tem um outro instituto jurídico que chama estado de necessidade estado de necessidade é o seguinte em face de um perigo aí não é agressão em face de um perigo eu posso sacrificar algo para proteger uma outra coisa que seja mais valiosa vou vou fugir do exemplo tecnológico depois vocês me ajudam porque eu não consegui pensar em um tipo tecnológico assim se eu estou na rua tem um carro que está estacionado por algum motivo alguém esqueceu de frear aquele carro e puxou o pé o carro começa a descer a rua e vai me atingir ou vai atingir uma outra pessoa vai atropelar eu posso para salvar aquela pessoa por exemplo empurrar uma pessoa para sair da frente do carro e se essa pessoa cair no chão e quebrar o braço se ralar, se machucar eu fiz isso para salvá-la eu fiz isso porque eu fiz agredido então isso não é considerado um ilícito não é considerado um crime mas veja não foi uma agressão porque não foi algo dirigido de forma injusta foi um perigo surgido vocês conseguem pensar em alguma situação assim tecnológica que surja um perigo que você é obrigado a sacrificar algo para proteger uma coisa de um valor maior e aqui no exemplo eu estou dizendo eu vou até machucar a pessoa eventualmente até machucá-la para salvar a vida dela você consegue pensar em alguma coisa assim? um ranipote um ranipote de vela então, mas como é que seria esse ranipote? você coloca ele na frente para você ver a porrada é uma ilusão é uma ilusão a pessoa que está atacando vai ter uma ilusão que está atacando não sei para o verdadeiro mas na realidade já não está atacando não sei para o verdadeiro se você está sacrificando essa mágica mas na verdade agora seria bem um sacrifício seria bem um sacrifício ou seria uma espécie de uma armadilhazinha? eu acho que no caso é um ataque direcionado você por exemplo a sua forma de ataque a uma estrutura de servidores e aquele ataque vem para o meio da rede você pega o saco aquele suíte lá da rede termina a conexão então, mas aí você está falando de um ataque aí a gente está voltando um ataque ok a gente tem a questão da legítima defesa querendo dizer de um perigo não seja um ataque poderia ser quando um, por exemplo, um especialista invade o sistema testando ali, descobre uma vulnerabilidade invade e depois informa a empresa informa a empresa no caso o perigo seria que ele poderia ser perigo futuro você descobriu que tem uma backdoor lá exatamente eu vou informar o que ele testa como eu executei um ataque isso foi uma agressão tá? aquele tipo de ambientes mas foi também maior Di agora eu não sei se vai ser também legítima defesa mas eu penso num caso prático que aconteceu recentemente acho que foi o juiz que determinou o bloqueio do facebook facebook não, do whatsapp a suspensão a suspensão do whatsapp surgiram alguns grupos que falaram que iam fazer ataques ao site do tribunal aí o tribunal fechou todos os acessos impedindo que várias pessoas tivessem acesso ao seu processo acompanhamento sexual então, vamos lá é ótimo o teu exemplo em primeiro lugar eu queria dizer se o juiz é um pouco tá? suspender o whatsapp desse jeito depois a gente comenta isso com mais tranquilidade segundo nesse caso, quando alguém fala eu farei algo para te prejudicar isso também não é um perigo isso é uma ameaça uma ameaça uma ameaça de agressão se eu falo assim, ó se eu vir fulano no meio da rua quebrar a cara dele é uma ameaça e se eu de fato for fazer isso é agressão então é um perigo para diferenciar o perigo de ameaça a gente tem que pensar o seguinte perigo é algo natural é algo que talvez a gente não pense tanto na tecnologia na tecnologia talvez fosse um bug algo que acontece não foi algo direcionado ou programado aconteceu lá, travou alguma coisa então não dá muito para a gente pensar no estado de necessidade mas eu gostei muito do exemplo do Harry Potter por quê? porque era uma outra coisa que eu queria trabalhar sobre uma outra perspectiva de vocês se o Harry Potter é você preparar alguma coisa para que a pessoa possa fazer os ataques e você compilar essas informações identificar que tipo de ataque você está sofrendo estou falando porra? não, se eu tivesse ele me corrija, por favor vou descobrir mesmo quem que é o atacante muito bem, então uma espécie de armadilha digamos assim, vai eu sou leigo na área tecnológica eu vou considerar que é uma não é exclusivamente uma armadilha mas que pode servir um Harry Potter pode servir como uma armadilha a questão que eu quero perguntar para vocês é o seguinte vocês acham que seria legal legal no sentido jurídico de admitir tudo isso que eu pego lá no Harry Potter todas essas informações eu pego e depois eu analiso isso é lícito? eu provocar alguém a fazer algo para eu poder rastrear e aí falar agora você vai responder? na visão de vocês isso parece algo lícito ilícito questionável eu estou vendo muita gente balançar a cabeça ah, isso não vale, isso é ilícito por que não? não, acho que é válido a pessoa que me atacou tinha essa intenção tinha essa intenção mas isso partindo do princípio que já existia um ataque vamos pensar que não houvesse um ataque que você... tecnicamente a gente pode criar uma hipótese sem um ataque esperando o ataque não é? não é? não é? só o cara vai fazer um scanner ali e vai ver um lugar cheio de buraco vai te dar um foco que realmente é importante e vai pro tipo atrai ele num bote de mel então então vamos pensar o seguinte eu estou querendo fazer essas comparações eu estou indo pro tecnológico e sair do tecnológico pra justamente fazer vocês tentar ajudar no raciocínio dessas questões um pouco mais com as questões jurídicas porque hoje em dia não dá pra trabalhar segurança da informação totalmente distante do jurídico eu imagino que vocês sempre tenham em algum momento tenha tido algum contato com alguém no jurídico e se vocês tiverem, por exemplo, trabalhando dentro de uma grande corporação provavelmente você vai ter um departamento de compliance lá dentro ainda que o compliance não seja exclusivamente técnico pra saber se manter a integridade como é que as coisas vão ficar ali e aí eu me pergunto o seguinte então vamos imaginar que tem uma determinada pessoa que ela é traficante de entorpecentes e a gente sabe que é por quê? porque eu estou dando um exemplo assim a gente sabe que fulano é traficante então eu chego pra ele e falo assim fulano, me vende aí qualquer droga, qualquer quantidade, nem importa e o cara me vende na hora que ele está me vendendo a polícia vende e prende só que quem estava comprando, no caso eu eu era policial então eu fiz isso de propósito pro cara me entregar a situação e na hora pimba, flagrante peguei se vocês conseguem pensar isso fora da tecnologia vamos tentar pensar em alguma situação assim dentro da tecnologia a gente consegue pensar numa situação de janipote assim dá pra pensar alguma coisa assim olha eu deixo alguma coisa lá esperando acontecer pra na hora que acontecer eu meio que provoco pra que aconteça e na hora que acontecer eu vou pra mim e pegue e falo tá aqui ela documentada lá uma situação eu trabalhava no médico e ele não foi na intenção de se defender eles proibiram mas criaram uma situação que eu fui enxergar assim como favorável como um motivo pra ser atacado eles negaram os procedimentos uma criança e foi divulgado uma vítima de locais e aí foi enxerrada de ataque de divulgação das pessoas que tinham negado os procedimentos mas isso não tira a culpa de quem fez o ataque certo? certo não seria uma espécie de janipote com aqueles não mas não pelo como não da parte tecnológica mas pelo plantativo um motivo que as pessoas não seriam atacados é um pouco mais complexo esse eu não vou considerar isso a provocação teve um motivo digamos assim um start teve um fator motivacional é teve um fator motivacional mas eu vou considerar juridicamente que isso é essa provocação alguém consegue pensar numa outra situação? eu não vi um adipote como uma provocação porque ele acaba sendo uma coisa passiva ele tá ali ele tá condenado sei lá trazendo para o mundo real seria uma carteira que você deixou solta em algum lugar pra ver se alguém pega pra ver se alguém pega só que assim não é uma coisa é diferente de você ir comprar droga que você tá ativamente induzindo a pessoa a fazer o ato ilícito não tem pote não e esse aí é um carro aberto com vidro aberto é uma carteira eu deixo meu carro pra ver se alguém vai pegar a chave e vai tentar usar na minha porta é tipo assim você não tá ativamente fazendo a pessoa fazer o ato ilícito você tá facilitando a vida dela mas assim isso é como uma senhora que anda com duas carteiras uma que tem dinheiro e a hora que tem cinco real só vai dar um cara lá tá a gente consegue pensar e aí eu tô pedindo a colaboração na verdade porque assim eu não consegui mas eu tava pensando nessa ilusão a gente consegue pensar em algum exemplo que a gente provoque acontecer alguma coisa justamente pra pegar é... 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 a movimentação em seguida porque veja essa questão do lado de pode pra mim é muito tranquilo se... e eu acho que pra vocês deveria ser se eu deixo algo lá que é pra alguém justamente chegar meter a mão e deixar os digitais vamos colocar assim pra você conseguir saber da onde é o IP quem é que tá falando quem é que tá vindo fazer o ataque eu não considero que isso por si só seja ilegal seja ilícito tá pelo contrário até se fosse muitos de vocês já teriam vivido situações de... de... de impossibilidade de realizar isso em algum momento as consultorias as empresas teriam dito não vão fazer isso de jeito nenhum isso aqui vai dar problema então é algo que é do mercado é algo que aceita é algo que tem sido praticado e que juridicamente aceita agora eu queria entender se a gente consegue pensar na tecnologia em algo que eu faça pra provocar e por que que eu tô falando isso? porque no nosso ordenamento jurídico eu não posso eu não posso provocar que alguém pratique um crime e a partir daí responsabilizar aquela pessoa eu não posso isso é considerado ilícito isso é considerado ilícito quer dizer é o chamado flagrante preparado eu preparo uma situação não é que eu tô esperando acontecer o crime é diferente é diferente é diferente eu ficar esperando acontecer alguma coisa e quando acontece eu pego outra coisa é eu preparar uma situação pra que a pessoa faça algo e a partir daí eu tome uma iniciativa e só pra ilustrar que é uma coisa bem difícil no Brasil existe muito essa questão do flagrante preparado relacionado a drogas mas tem alguns detalhes aí que comprimam o povo eu vou dar um exemplo mais cinematográfico que eu acho que fica mais fácil que todo mundo vê e isso não é no Brasil não acontece assim no Brasil mas fica claro que todo mundo entendeu nos Estados Unidos em determinados estados a prostituição ela é considerada crime você fazer um programa com a prostituta é crime quem pratica quem negocia é o criminoso tá então em alguns estados lá algumas policiais se passam por prostitutas ou pra bares e ficam sentadas lá tomando uma esperando chegar alguém pra negociar na hora que o cara chega senta e negocia qualquer valor ela vira e fala sabe por ele porque você tava tentando contratar um servidor ou uma prostituta o cara fala mas você não é é mas você tava tentando e lá isso é aceito lá isso é válido no Brasil uma situação dessa primeiro que contratar a prostituição aqui não é crime pode ser moral pode ser um monte de coisa de fato aí é da convicção de cada um mas crime não é mas não é aceito essa prova isso não seria considerado crime você não pode preparar uma situação pra fazer essa apreensão e tornar isso aí você tinha um exemplo ou mesmo que o professor fosse um exemplo de sal justamente isso nos Estados Unidos a polícia descobre um cara que distribui pedrofilia em um servidor e eles aprendem eles podem botar esse servidor pra conseguir pegar outras pessoas pra prendê-las e já no preço você não pode se você pegar o servidor tem que colocar aqui você tem que fechar ou seja justamente por questões legais você não pode fazer o que outras pessoas querem e você tem que sentir bom nisso é justamente porque aí você tem no Brasil foi bacana o seu exemplo você tem no Brasil um crime que é divulgar anazenar transferir tem vários verbos imagens de conteúdo de pornografia infantil então não é só você fazer uma transmissão não é só você trocar as imagens no código do estatuto da criança e do adolescente tem um crime que é armazenar conteúdo pornográfico que foi dito então armazenar é o que é consigo dentro de uma máquina né você tem lá você não precisa estar mexendo tá lá tá armazenado ou não então isso por si só é considerado crime daí o seu exemplo muito bom e muito bem lembrado mas já direcionando aqui pro final o que eu queria trazer ainda pra vocês então falar mais efetivamente mais efetivamente o contra-ataque mas tá claro pra todo mundo aqui que a função primordial de um grupo de defesa de uma empresa enfim é fazer cessar o ataque fazer cessar tudo bem e pro além é essa que é a questão quando vocês fazem cessar o ataque vocês tem notícia ou o que fez se não quiser dizer que eu fiz pode falar meu primo fez pode falar né sempre tem um primo que faz alguma coisa é vocês conseguem fazer uma espécie pensar no cessação do ataque mediante uma criptografia do servidor tipo um ransomware você manda uma criptografia pro servidor de quem tá te atacando pra cessar como é que funciona aí vocês tem feito isso isso tem sido uma prática porque o que eu que eu conheço do ransomware geralmente alguém criptografa pro teu servidor e acaba te estorquindo né então olha pra você descriptografar você me paga tanto e aí eu acabo descriptografando ou às vezes nem faz isso apenas exige um valor pra você pagar e ainda se larga criptografado lá e o prejuízo é dobrado porque além de ter tudo criptografado você ainda gasta um dinheiro tem sido feito isso vocês tem notícia disso como uma espécie de contra-ataque nesse caso específico dentro do tempo de ataque em tempo de ataque enquanto tá ocorrendo um ataque há possibilidade de mediante você tá sofrendo um ataque de alguma coisa via de regra pelo menos nesse caso específico seria de um lugar específico que você tá sofrendo um ataque você contra-atacar invadindo esse local que tá te atacando pra cessar de vez direto da fonte só que aí entram os processos que... é aqui que eu queria ir terminando é esse o ponto que eu queria ir terminando tudo bem então pra contra-atacar eu acerto eu invado vocês em algum momento devem ter lido devem ter sabido daquela lei que chamaram de lei Carolina Digma que é um nome péssimo não pela crise assim mas porque não tem nada a ver a lei com o caso da Carolina Digma enfim o nome pegou mas a lei não tem nada a ver e essa lei que veio ela acrescentou um crime no Código Penal que eu vi no artigo 154 letra A e que é um um tipo penal um tipo que a gente fala é a conduta deprimida né então é invadir o dispositivo informático alheio conectado ou não à internet e que também é roubagem pra você falar conectado ou não pra ser conectado ou não tanto faz então você precisa dizer se está conectado né então invadir o dispositivo informático alheio conectado ou não à internet mediante superação de um mecanismo de segurança para obter ou destruir dados ou instalar vulnerabilidades quer dizer péssimo porque vocês me corrigem mas até onde eu saiba a gente não instala a vulnerabilidade a gente explora a vulnerabilidade quer dizer quando ela está lá e você explora não é instalar uma vulnerabilidade você pode instalar alguma coisa que explore aquela vulnerabilidade mas enfim e é esse o ponto que eu queria chegar quer dizer se você vai se defender você acessa indevidamente né seria uma legítima defesa aí você acessa e faz o que lá dentro e o outro ponto você faz isso usando a tua máquina da tua empresa vai ficar registrado de alguma forma porque você que entrou lá você vai tentar desmascarar e desconfigurar que você tem um grupo de proteção um grupo de hackers que vai fazer essa situação justamente para não deixar mostrar que foi você que tentou fazer esse contra-ataque e esse tipo de situação é comum como vocês tem visto isso porque é esse o ponto que a gente considera o limite o limite entre o que é legal o que é lícito e o que é o início pelo menos pelo menos até o que eu sei é só que o processo é muito 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 sensível tem informação muito sensível que acaba vendendo o negócio dessa raiz mas de regra não é comum é porque o a minha experiência prática e profissional mostra que a maioria das empresas faz o que você começou falando faz cessar o ataque e quando quer ir além e eu já vi querer ir além porque quer saber mesmo quem que é quer descobrir quer ir atrás quer fazer aí já não faz os computadores de empresa aí contrata alguém por fora ó se vira como você vai fazer isso aí você tem uma equipe sei lá você vai pega os dados que você tem que pegar tenta obter esses dados neste ponto pra encerrar é o que eu queria chegar isso é considerado início isso é considerado início porque você vai estar ainda que não seja esse crime do artigo 154 do letra A mas você vai estar praticando uma atividade que você não pode né? você não pode simplesmente acessar uma máquina de uma outra pessoa sem autorização inclusive a gente tem uma lei que é 9296 de interceptação das publicações telefônicas da telemagem ele disse que eu só posso fazer isso mediante ordem inicial então esse é um ponto que eu queria deixar claro pra vocês isso sempre é o início enquanto você está numa posição defensiva de fazer cessar o ataque até aí legal vocês continuam fazendo querem colocar na hipótese coloquem quantos quiserem né? tentem identificar a partir do hipótese quem é o que está acontecendo monitorar pra não deixar acontecer mais enfim agora justamente esse contra-ataque é que é o problema então se estiverem pensando em fazer tenham certeza de estar fazendo isso não apenas com uma orientação técnica mas com uma orientação jurídica forte do que tu vai fazer que corre o risco de dar um problema refutacional pra empresa de vocês inclusive com responsabilidade criminal gente com isso era mais ou menos o que eu queria ter abordado em geral aqui com vocês eu espero ter trazido alguns conceitos espero ter colaborado de uma forma é pra desenvolver um pouco esse tipo de exercício e tudo que pode fazer o que não pode fico aqui quer uma pergunta? pois não para? 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 sim 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 a legislação de defesa pode ser para si ou para outra pessoa pode ser para o terceiro então se eu estiver vendo alguém ser agredido eu não preciso nem ser conhecido dessa pessoa se tem alguém agredindo ele no meio da rua eu posso ir defendê-lo mas não vejo que a gente adora também também não costumo ver isso muito comum seria até interessante se vocês trouxessem exemplos disso e depois relatassem situações assim olha eu sei que tem um determinado é uma determinada pessoa porque a legislação de defesa ela pode ser para pessoa física mas pode ser para pessoa jurídica também né? então se vocês tiverem exemplos seria interessante tem mais uma pergunta aqui esse cara que você falou se você invadiu o servidor tipo me atacou mas depois o servidor seria legal no momento do ataque tem um servidor me atacando durante um ataque na minha máquina uma defesa que pode ser atacada invadiu o servidor e derrubar ele seria legítima defesa ou ainda é mesmo? seria legítima defesa você simplesmente derrubar o outro servidor o cara que está te atacando você derrubar quem está te causando né? você não está indo pegar dados você não está fazendo uma invasão para pegar uma outra informação você está simplesmente fazendo cissar aquela agressão tranquilo tranquilo sem problemas cuidado só com o excesso que você falou o excesso exatamente porque a lei responsabiliza o excesso a lei criminaliza o excesso então assim lembra do cara que estava vindo me dar um soco na cara? se eu imobilizei e ele já me acertou mais acabou ali a minha legítima de defesa acabou ali se dali pra frente eu pegar um pedaço de pau e começar lá na cabeça dele eu respondo pelo excesso porque ele que é o atacante se torna vítima então tem que tomar cuidado com essa situação porque o que ele falou de você entrar no servidor e fazer se é a própria empresa e eu costumo ver isso acontecer a própria empresa digamos assim vamos pensar no americano que foi super sei lá meu tempo deu aqui eu calculo direitinho você vai deixar registrado que foi aquela empresa que fez isso que tem um problema computacional fantástico envolvido aí tá? por isso gente eu ainda fico à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui ao depois de forma particular espero que eu convide muito com vocês vocês me desculpem eu não sou da parte técnica mesmo mas eu tô tentando imagino que eu tenha conseguido trazer uma novidade pra vocês se não conseguir me desculpem mas de qualquer forma agradeço a audiência agradeço as perguntas com a satisfação vocês me encontram no twitter no arroba educador digital e meu irmão é marcelo arroba cresculó l-a-w com o computador quem quiser pode ter um contato do lado do linkedin também pode adicionar pra gente continuar conversando obrigado aplausos 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 tchau 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 tchau